O Ministério Público Estadual e a Polícia Militar de Meio Ambiente realizaram uma operação para combater os desmatamentos ilegais na região de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Em uma fiscalização realizada na área rural de outra cidade, em São Domingos das Dores, foi constatado o desmate de vegetação nativa de grande porte remanescente da Mata Atlântica. As equipes policiais conseguiram identificar o responsável pelo desmatamento que foi autuado e ele deve responder pelo crime ambiental.